A gente fala agora sobre a Câmara Municipal porque o Legislativo de Três Lagoas aprovou em primeiro turno o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas para o município no exercício financeiro de 2025, a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA. O projeto foi aprovado em primeira discussão na sessão desta terça-feira. Foram apresentadas 12 emendas à LOA, todas com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Duas emendas modificativas e uma supressiva foram apresentadas pelo vereador Antônio Emboque Júnior, o Tonhão, líder do prefeito na Câmara, e aprovadas pelo plenário. Já nove emendas de autoria do vereador Paulo Verão foram rejeitadas. Nós aprovamos em primeiro turno a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e as despesas para o município para o ano de 2025. Nós temos um orçamento previsto de R$ 1,4 bilhão e nós tivemos no total 12 emendas apresentadas. Dessas 12, três emendas de minha autoria que foram aprovadas e outras nove emendas que foram rejeitadas. Depois nós tivemos o orçamento votado num todo, com 14 votos favoráveis e apenas dois contrários. Foi um outro passo bastante importante, significativo para o desenvolvimento de nossa cidade, que vem crescendo a passo acelerado nesses últimos 20 anos. E a gente vê com bastante positividade e alegria o que está propício a acontecer para 3 de agosto em 2025. Então eu, enquanto vereador líder do prefeito, Angelo Guerreiro, aqui na Câmara, fiz uma orientação à base. A base seguiu esse entendimento. Ontem nós tivemos a visita da equipe técnica da prefeitura para esclarecer algumas dúvidas que os vereadores tinham no tocante ao orçamento. Isso tudo foi resolvido, foi suprimido e a gente fica muito contente com mais essa conquista, com mais essa vitória, que não é da Câmara Municipal, nem da Administração Municipal, é da população de 3 de agosto. O vereador informou que as emendas praticamente não alteraram o projeto encaminhado pelo Executivo, apenas faz algumas correções. As emendas tinham o objetivo tão somente de simplificar, uma inclusive a respeito do quadro que era colocado lá, a gente esmiuçou o quadro para não gerar nenhum tipo de dúvida, inclusive no tocante algumas questões relacionadas ao recurso que a Secretaria tem e ao fundo municipal competente à Secretaria. Então foram emendas que nós entendemos que o objetivo principal era de esclarecer, detalhar e o objetivo foi alcançado com o apoio de todos os vereadores que compõem a base da administração. De acordo com o projeto aprovado em primeira discussão, o orçamento de Três Lagoas para o próximo ano será de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Desse montante, a maior fatia irá para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, defendeu a derrubada das emendas apresentadas por Paulo Verón. E nós derrubamos algumas emendas, as emendas apresentadas pelo doutor Paulo Verón. A gente entende da prerrogativa dele como vereador de apresentar qualquer, tanto de emenda que ele achar necessário, porém nós entendemos que as emendas que ele apresentou não vêm de encontro com os anseios da população. O prefeito Onge Guerreiro tem uma aprovação de 85%, faz um trabalho fantástico e a gente, como representando o povo, a gente recebe o orçamento, fazemos algum ajuste, como foi feito com três emendas para somar com a administração e não para atrapalhar, como as emendas do doutor Paulo foi feita. E nós aprovamos as emendas do vereador Tonhão e nós reprovamos as emendas do doutor Paulo. Volto a dizer, as emendas que ele colocou, emendas realmente que não vêm ao anseio da população, e sim travar e atrapalhar a administração. Então, ano que vem, o novo prefeito que assume dia 1º de janeiro, doutor Cassiano Maia, nós temos que dar todo o amparo e todas as formas dele ter as condições de dar segmento nesse trabalho fantástico que o prefeito Onge Guerreiro vem fazendo. Um dos pontos que gerou o debate entre a oposição e a situação na Câmara foi em relação ao percentual de 30% do orçamento que o prefeito terá direito de remanejar sem autorização dos vereadores. A oposição defende 10%. Eu, se eu fosse prefeito, eu sou contra os 30%, sou a favor de 50%, até mais. Por quê? Para você não escravizar o prefeito com o legislativo. Por quê? Porque o prefeito, tendo a forma dele remanejar, ele não precisa ficar pedindo, podemos dizer, entre aspas, benção para o legislativo. Porque muitas das vezes a pessoa não consegue trabalhar, principalmente se, às vezes, o legislativo, podemos dizer, rebelar contra o prefeito. Então, ele tem que ter, sim, a autonomia de ele fazer o remanejo necessário, porque ele foi escolhido pela população. Então, é isso que a gente aprovou aqui, uma das emendas que ele disse, que ele queria reduzir de 30% para 10%. Eu falei, vira prefeito, que aí você pede para o legislativo diminuir. Só que pode ter certeza, se ele fosse prefeito, ele queria realmente pensar como eu, aumentar até para 50% a liberação do prefeito mexer no orçamento sem haver necessidade. Então, a gente aprova uma forma correta para o prefeito ter autonomia de trabalhar. E não, muitas das vezes, que não é o caso de Três Lagoas, mas muitas das vezes é escravizado pelo legislativo. Como a gente vê na Câmara Federal, como o ex-presidente Bolsonaro ficou ali travado, o atual também fica travado. E tem que ficar fazendo essas negociações que a população sabe. Então, nós não precisamos ter negociação do executivo com o legislativo. Temos que ter parceria. Então, por isso que a gente, com certeza, autorizou com muita tranquilidade o remanejo de 30% do orçamento.